Olá, algumas pessoas conhecidas minhas, alguns colegas, pessoas com quem eu converso sobre políticas e que apoiam a esquerda, o PT, o Lula, eles têm perguntas do tipo, quanto você está ganhando para apoiar esse lado? Sempre assim, eles acham que tem que ganhar alguma coisa primeiro para poder apoiar, então é a corrupção, é trocar, é vender o voto, é vender o apoio. Primeiro que a gente não está ganhando nada, a gente está ganhando a oportunidade da gente participar, acompanhar e escolher aquelas propostas boas e acompanhar aquele cara desde quando ele seja eleito até ele colocar em prática aquelas promessas que ele fez, então a política é isso, a gente tem que acompanhar 100%, e não só acompanhar no dia da política, o que é importante para o eleitor não é só, não é apenas o seu voto, não é o dia da eleição, o eleitor é importante para ele acompanhar, para ele participar, para ele dar sugestão e ajudar a votar através dos seus representantes, fazer manifestação e assim como quem foi eleito tem um mandato de 4 anos, o eleitor também tem o seu mandato. Então, não tem que falar isso, está ganhando quanto, dá para a gente falar com eles assim, né, e você está ganhando quanto para querer me barrar, para querer parar, para querer falar que eu estou no rumo errado, que você está, e o certo é o seu, a sua escolha. Tem outros que falam, ah, a eleição já passou, para de, só daqui a 4 anos, para de falar, então para eles, como eu falei, né, o eleitor só é importante, ele só se acha importante no dia da eleição, para votar. Enquanto as pessoas estiverem pensando assim, que ele só tem poder durante a campanha ali, a véspera da eleição, a gente não está contribuindo, a gente está ajudando a manter a velha política da desordem no nosso país. Então, a gente tem que acompanhar. Outras pessoas falam, ah, eu sou neutro, não quero falar sobre política, não gosto de política, porque isso não vai mudar nada, só existe pessoas para roubar lá, então, no dia da eleição eu decido alguma coisa, talvez eu não vote ninguém. Enquanto as pessoas estiverem mornas assim, nem de um lado nem de outro, elas estão, de certa forma, deixando as pessoas fazerem a política por elas. E aí tem pessoas que dizem, ah, eu vou atrás de produzir para mim mesmo, de trabalhar, de arrumar um trabalho, porque a política não vai me dar nada. Mas pensa errado, porque num país onde a política é feita errada, não existe nem mesmo a oportunidade para ninguém trabalhar, nem por conta e nem nas empresas, como por exemplo, em países como Argentina, Venezuela, não existe a oportunidade das pessoas ir trabalhar, esquecer a política e ir trabalhar. Simplesmente a política não deixa que que exista o trabalho para eles e dependendo das leis que é colocada em prática, a gente pode transformar nosso país num regime igual ao regime que existe nesses países que eu citei. Então, a gente está caminhando nessa direção atualmente aqui no nosso país. A gente está cada vez mais socialista, cada vez mais comunista. E aí tem outras que falam, né? Ah, você tem que estar do lado dos pobres, de quem apoia os pobres, você tem que estar do lado do do governo do trabalhador, do pobre. O que seria do lado do pobre, daquele que quer manter o pobre e sempre pobre? Independente do governo? Que não gera condições, oportunidade para as pessoas sobressair, se estimular, pensar em ser autônoma e ser independente. Tem que estar do lado daquele que tem que estar do lado daquele que fecha as torneiras, os resistos da integração das águas do São Francisco, para a população ficar sem água. porque, ficando sem água, a gente fica, de certa forma, mais pobres e mais dependente do carro-pipa e do governo. E aí, outros falam, o que você viu, o que o governo atual fez de errado, está fazendo de errado para você criticar, para você... não apoiar, né? Por que você não apoiar esse governo atual, que é o governo dos pobres, que apoia o nordestino, que apoia as pessoas mais pobres, o trabalhador? E eu poderia falar, né? Apoia o trabalhador, se coloca querendo apoiar os entregadores de aplicativo, demonstrando que está do lado deles, quando, na verdade, quer criar mais um imposto sobre eles, para bolcanhar, para ganhar junto, né? Aquilo que o entregador vai produzir. E aí, diz que o entregador não tem as condições de trabalho adequada, que ele não tem um banheiro onde utilizar durante as suas viagens, dizer que ele tem que usar fraldas, porque querendo, dessa forma, conquistar o trabalhador, conquistar o direito de criar mais um imposto sobre esse trabalhador, né? Criar uma carga sobre esse trabalhador, que vai passar a produzir também um pouquinho ali para o governo, se isso acontecer. Então, será que está realmente do lado do trabalhador? E aí, por que eu critico, né? Critico porque é um governo que já entrou aumentando os gastos públicos, elevando o número de cargos, elevando o número de ministérios, que se propõem em suas ações em gastar mais do que o que arrecada e em aumentar os impostos para cobrir esses gastos. Então, dificultando a vida, a economia do nosso país, o investimento no nosso país, criando cargos tributários, criando tributos mais elevados, mais impostos cada vez mais. Então, isso dificulta o país. Então, a gente critica porque vai travando o nosso país de crescer. Eu critico, eu sou contra as ações, sou contra as leis buscadas que vai destruindo cada vez mais as nossas oportunidades de crescimento. Por exemplo, o investimento em infraestrutura não deveria parar, deveria continuar. O empresto de dinheiro para outras ditaduras, para outros países ditatoriais, não deveria existir, mas o dinheiro deveria ser investido aqui no nosso próprio país. Eu critico porque, quando esse governo, esse partido está no poder, a frequência de invasões dos movimentos sem terra a propriedades rurais, elas são mais frequentes. Então, isso causa mais insegurança. E a insegurança, ela reduz a oportunidade do crescimento da economia. Economia, que é a sustentação dos outros setores. Economia, que significa produção, que significa investimento, investimento que significa trabalho, trabalho, emprego para as pessoas, condições de vida melhores para a população. Obrigado. 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 E a gente vê o tempo passando Então eu quero o melhor para o meu país Independente de eu ter votado Em governo não Eu quero que ele administre o nosso país A ponto de trazer benefícios De promover condições Para a população Ter liberdade Para criar riquezas Ter liberdade Para produzir Do mercado ter estímulo para produzir Do investidor ter estímulo para vir arriscar o seu capital Trazendo aqui emprego Produção para o nosso país É isso que eu quero E isso se dá com liberdade Com a redução da burocracia O estímulo que o governo Só o governo é quem pode dar Através da redução de impostos Através da iniciativa Do governo De alguma iniciativa De algum programa Através da Da busca do investimento E isso dá com redução fiscal Com algo que vai atrair as pessoas Com segurança Com segurança também As pessoas vêm Investindo no nosso país Se elas se sentirem seguras Em todos os sentidos Então o governo tem que ser duro Contra a criminalidade Ele tem que atuar Tem que ter um programa forte Contra a criminalidade Porque isso Atrapalha A produção Investimento Em um país Então eu critico Porque eu não vejo Nenhum programa concreto Forte Contra a criminalidade E nem vejo A redução Da criminalidade Ocorrendo No nosso país Então eu critico Esse governo Porque eu só vejo Sendo aprovada Com mais frequência As leis que dificultam Que dificultam A segurança No nosso país Eu não vejo Leis que Que tragam Mais Oportunidade Para o setor privado Crescer Para o setor particular Se tornar Cada vez mais forte Porque Todos os países Ricos Eles têm O setor privado Forte O setor particular É forte Eu não vejo Uma privatização Eu não vejo Condições Privadas Condições Do setor privado Que atraia O crescimento Que Que demonstre Segurança Para o nosso País crescer Porque quando o país Cresce Quando a economia Cresce Quando o mercado Cresce Quando a produção Cresce Todo mundo Vive bem A população Vai ter Mais emprego E aí vai ter Poder de compra Elevado O salário Vai melhorar O salário A produtividade Vai aumentar A concorrência E o país Vai estar Bem mais ativo Menos pessoas Desempregadas Então Menos pessoas Dependendo do governo E é dessa Forma E é dessa forma Que o país Cresce O governo Sozinho Quanto mais Ele se Colocar Como salvador De tudo O paizão O salvador Da pátria Forte Mas ele atrapalha Porque ele não consegue Sustentar uma nação Um país Sozinho O governo É o maior Dos dependentes De um país Ele sobrevive Do imposto Das pessoas Que produz Então Ele não É Ele tem que contar Com o setor privado Forte Com o empresariado Investindo junto Ajudando A conduzir o nosso país Da melhor forma possível Então é isso que eu quero Para o nosso país E sempre A gente tem que lutar Tanto quem Apoia esse governo Como quem É oposição Tem pessoas também Que estão Passou o outro governo Lá e as pessoas Que apoiam Esse atual Quando tem uma narrativa Ali de que Aquele lá Se tornou inelegível Aquele lá Agora vai ser preso Aquele lá Vai ser bandido Para sempre Da vida política Eles ficam Narrando isso E fica feliz Com essas narrativas Fica Os apoiadores Da esquerda Do PT Do Lula Fica falando Fica feliz Acreditando Nessas narrativas Que são Enfindas Vem uma Não dá em nada Depois vem outra Eles montam outra Eles ficam Elaborando Narrativas E essas pessoas Na expectativa Ali Não sei como Não se cansa De tantas Narrativas Que vem Mas não dão em nada Porque é joio Não tem fundamento Essas narrativas Levantadas E aí Eles acham Que a única coisa Que vai salvar O país É eliminar Aquele potencial Adversário Aquele adversário Mais forte É Se Dessa forma Com a presença Ainda Desse potencial Adversário O governo Não está conseguindo Fazer nada Porque ele está Trabalhando Colocando em prática Cada vez mais O atual Colocando em prática As suas leis As leis Socialistas As leis Gasta mais Do que o que arrecada As leis Que aumentam Os impostos Que dificultam A vida do nosso país Sem uma oposição Forte Se eliminar A oposição Que fica barrando Um pouco isso Vai piorar ainda Aí o país Vai quebrar Mais rapidamente Então É isso que eu tenho Para dizer Que Se com um adversário Ainda forte Com a expectativa Da volta De um adversário Forte O governo Já está Esfraquecendo O nosso país Quebra na economia Sem adversário Nenhum Para ele trabalhar Sozinho Ele vai colocar Em prática 100% O comunismo Que ele tanto Quer colocar O comunismo O comunismo